Um verdadeiro show de talentos, com música, apresentação teatral e literária. Foi a mostra cultural com o tema Descobrindo Talentos na Rede de Atenção Psicossocial, que aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado. O objetivo é divulgar os trabalhos artísticos realizados pelos pacientes do CAPSE na rede estadual. A parceria é com a Escola de Magistrados. Essas pessoas precisam ser assistidas não só pela rede de saúde, mas pela sociedade de uma maneira geral. A expressão de arte é uma forma dessas pessoas se expressarem e da sociedade ver que não há nada diferente nelas para que elas não possam ser acolhidas nos empregos, nos clubes e em qualquer outro lugar. Everton Luiz é um dos pacientes do CAPSE que se descobriu um verdadeiro artista. Ele agora escreve poemas que já viraram livro e também participa do coral. A convivência com as artes trouxe uma evolução para o seu quadro. O CAPSE é uma casa, é a segunda casa que eu tenho. E uma obra de arte lá que eu faço, que é poesias e outras coisas que estão me ajudando. Como é que elas têm te ajudado no tratamento? Muito bom. Parece que é uma terapia. É um tipo de uma terapia que eu estou desenvolvendo. Cada vez que eu ia para o CAPSE, ajudo lá o doutor Nilton, terça-feira, quinta, ajudo lá. Aí quando eu tenho um tempo assim, eu tiro no pensamento os vestes, eu crio os vestes. E eu acabo dando um livro de poesia. Ele mudou muito depois que começou a fazer o tratamento, ele melhorou, mas graças a Deus. A senhora tem visto mesmo a evolução dele, né? Sim. Tem. O que ele mudou, por exemplo? Mudou mais de sair, de ser mais agressivo. É que ele era muito agressivo e agora está menos. E assim, deixando ele mais à vontade, ele fica bem. Está mais carinhoso também? Está. Está muito carinhoso. Música 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 Música